Caramba, só comigo que essas coisas acontecem. Uê, tá falando sozinho? Tô sem gás, acredita? Nessa idade, nesse estado? Cortaram. Ô, coitado. Olha, o meu não funciona, matar inteiro. Ah, sim. Aí, senhor Rodolfo, é o seguinte, o gás que acabou foi daqui do fundo. O gão, senhor Rodolfo, assim, ó, dá uma parada aí, um problema sério. A Luciana deixou o dinheiro pra eu pagar a conta do gás, eu não acabei esquecendo? Ah, mas isso é normal. Lá na pensão sempre acontece isso. É, claro. O senhor vive aqui, o senhor nem liga, né? Olha, cuidado que a Luciana vai ter um ataque, hein? Não, os ataques da Luciana, eu tô até acostumado. Eu só tenho medo quando ela faz greve com a boca da cabreta. Aham. Senhor Rodolfo, olha só. Eu vou pagar essa conta pra ver se a gente religa amanhã essa conta aí. Então, o senhor vai dando uma olhadinha pra mim aí, tá certo? Enquanto isso, eu vou usar o forno micro-ondas da dona Nina. Se tudo der certo, de repente, a Luciana nem percebe. Ah, ó, outra vez que você falou que tudo isso vai dar certo, entendeu? Nós tivemos que jantar um frango de macumba, uma galinha de despacho. Senhor Rodolfo, essa galinha preta me deixou no vermelho. Ah, tá devendo até uma entidade, hein? Bom dia, Américo. Pelo amor de Deus, Américo, tu tá procurando confusão, né? Tu sabe que minha mãe não gosta que mexa no micro-ondas dela. Luciana, eu juro, eu só tô fazendo a manutenção preservativa do forno micro-onda, Luciana. É, 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 tu sabe que coisa sem uso, né, estraga rápido, tá? E o Cristo, meu irmão, que não me deixa mentir. E não vem nessa, não, que isso aí tá prendendo com o senhor Rodolfo. Epa, peraí, eu ainda dou pro gasto. Gasto, gasto de luz, água, comida. Homem que nem eu ganha vida assim, ó. Que que é isso, cara? Como assim? Sou garoto propaganda, pô. Presença VIP, seu Rodolfo. De onde? Do posto, eu sou o bonecão, pô. Eu também quero ser boneca, hein? Precisa ser famosa primeiro, sobrinha? Ah, eu já tenho fama na escola. Ah, é, eu fui uma de pior aluna. Ô, filho, para com isso. Que que foi? Uma pausa para os meus fãs, que eu vou tomar um chocolate quente. Ah! Ah! Pensando bem, por causa do calor, eu vou tomar um chocolatinho gelado. Na minha canequinha. Obrigado, calor. Obrigado, aquecimento global. Obrigado, bangu. Bangu? É. Todo calor do mundo, filha, vem de bangu. É. Bangu é tão quente que num dia só tem quatro estação. Verão, calor, quentura e mormax. Ai, que nóis incrível. Ai, eu tô destruidinha. Eita, molesta. Ai, meu Deus do céu. Parece que um trator passou por cima de mim. Da cara, com certeza. Da cara, do corpo. E esse trator tem nome, se chama Enzo. Esse trator vai ter que se tratar. Querido, nada que um chazinho de boldo não recupere. Calma aí. Nem tudo na vida tem recuperação. A maioria é perca total. Sai da minha frente, traço. Deixa eu fazer meu saco. Eu tô muito... Nina, Nina. Nina, você tem que descansar. É. Você tem que cuidar da sua beleza, entendeu? Bixe, que o Américo trabalhe pra você. Se o Américo soubesse trabalhar, ele não tava desempregado. Ai. Ah, não. Acabou meu chá. Que chato. Não tem problema. Eu sou tão feliz com a noite que eu tive que eu vou dormir como uma boneca. Então vai, Anabelle. Ai, eu adoro essa Anabelle. E eu já prefiro a Anaconda. Do Enzo. Uma delícia. Essa foi por pouco. Essa casa tá pior do que a casa do Roberto. Que Roberto, gente? São tantas emoções. Vambora. Vamos pra escola, vem. Vambora. Vem cá. Vocês estão de segredinho aí, né? Não, segredinho não. É que a gente tá conversando só as coisas assim, banal da vida dos outros. É, porque da vida deles mesmo, eles não têm assunto. Ai, amor, deixa eu ir embora porque hoje o dia vai ser difícil. Pode crer, meu dia também vai ser muito difícil. Várias ações de marketing, merchandising, né não, carinha de biscoito? Vai ser maravilhoso. Vocês aí, pode sair de cena assim. Já foi essa parte. Muito obrigado, viu? Valeu, Deus abençoe. Hoje vai ser um dia difícil. Very difficult. É. Pai, ó, hoje o meu dia também vai ser very difficult, tá certo? Então, eu vou pagar essa conta, pai. Faz o seguinte, fica tomando conta da situação todinha aí, ó, porque fica de olho no fogão, hein? Pelo amor de Deus, de olho no fogão. Não vai dar mole não, que eu vou pagar rapidinho pra religar essa... Américo, Américo, volta logo, eu tô com problema no joelho, entendeu? E ainda mais, eu tô com a tendinite, genite, sinusite. Ih, não, não, para, 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 para. Se o senhor for ficar falando todos esses it aí, ó, o mercado vai fechar, tá certo? Vai atrás. É, é, eu tenho que comprar arroz de micro-ondas. Vai logo, que você tá lerdo igual a sua mãe. O que o senhor falou, pai? Que eu tô lerdo que nem a mamãe? A única coisa que a mamãe não foi nessa vida é lerda. Porque a mamãe conheceu o farmacêutico num dia e no outro tava tomando agulhada. Vai. Esconde logo, Miguel, vai, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou começar a contar, hein? Ô, 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 peraí. Ó, vamos parar de brincar de pisconde aí, ó. Já não chega o dinheiro que tá escondido nessa casa e ninguém acha. Ai, meu Deus. Tá bom, então vamos de comando em ação, hein? Isso. Américo. O que que foi? Que calça é essa, Américo? A estatinha só que vai começar o esporro e é em ação. Meus amores, vamos pra dentro. Vamos pra dentro se arrumar, vamos? Américo, você não tem jeito não, né, bebê? Não tem jeito, meu amor. Tu encolheu a roupa, Américo. Ah, meu amor. Essa hora da manhã tem muita coisa que tá encolhidinha também. Ah, biloquinho. Não vem querendo enrolar não, tá? Daqui a pouco você vai dizer que foi o sabão em pó que encolheu minha calça. O que que você tá fazendo? Tô saindo do armário. Gente, mas por que, seu Rodolfo? Eu não perdi o costume. Ah, pelo amor de Deus. Eu tava brincando de pique-esconde com as crianças. Ah, tu tava escutando a nossa conversa, né? Ah, eu tava escutando mesmo. Eu quero te dizer uma coisa séria, viu? A roupa que eu tô usando tá diminuindo, tá ficando pequeno. Tudo por causa desse vagabundo de sabão em pó. A culpa não é do sabão, não. É da gordura. Ahn? Meu Deus, amor. O quê? Meu Deus. Eu tô engordando, Américo. Não é outra coisa, né? Não, não é isso. Eu tô engordando. Calma, calma. Não, eu tô engordando, Américo. Eu vou ficar nervosa. Luciana, calma. Olha só. Você tá com problema de detenção de líquido. Tem que beber água, Luciana. Ah, eu já não. Se eu beber muita água, a continência vem. É que o senhor já tá fora da validade. É. Já eu tô dentro da validade e posso ser usado com tranquilidade. Com a tranquilidade de um pogobol. Isso mesmo, isso mesmo, pô. Eu não sou araqueta, mas eu vivo pulando igual pipoca mesmo. Eu tô gorda, gente. Eu tô gorda! Calma. Eu tô gorda agora, eu tô gorda agora. Se você tá gorda, se você tá gorda, o Cris tá o quê? Estragê. Extremamente gostoso. Isso aqui é natural, pô. É. Ó, maravilha. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? A Luciana é bonitinha, mas a mãe dela, pra mim, é um avião 787. O senhor tá enganado, pai. Aquilo é só os destroços que foram encontrados. Que isso. Ó, meu gerro. Desempregado fracassado que mora aqui de favor. Você pode falar o que quiser, porque eu sei que eu estou em forma. Graças a uma genética privilegiada e uma malhação regrada. É, mas essa malhação aí parece promessa de político, né? Tudo mentira, né? E saiba que eu só não desfilo de rainha da bateria, porque eu não quero. É, eu também não quero não, sabe por quê? Vou ficar com pena do pessoal vendo você passar na avenida. Eu sou igual mamãe. Eu sou um pouquinho acima do peso, mas eu não perco a minha sensualidade. Já sei. Já sei. O quê? Vamos comer mais legumes. Entrar na dieta da sopa e da salada, gente. Chega de porcaria nessa casa. Chega! Concordo, concordo. Chega de porcaria nessa casa. O Américo vai embora quando? É mesmo, né? Dona Nina, tu não perde uma, né, Dona Nina? Claro que não. É, ele vai ficar aqui, porque eu vou pegar a listra e vou fazer agora. A Luciana adora a listra. Tudo dera a listra. Parece aqueles velhos que ficam anotando lá o remédio que tem que tomar toda manhã. Por exemplo, eu tomo sete pro coração, dois pra rinite, cinco pro joelho e meio pra hemorroida. E um que eu tomo pra minha cabeça lembrar de todos esses remédios. Olha, só pra falar de números, eu prefiro 69. Ah, eu já não posso. O 69 é uma numeração que não comporta a minha coluna. Ah, imagina. Eu acho que minha coluna também não vai aguentar trazer esse peso do mercado na lista que ela tá colocando aqui, não, dos legumes, não, hein? Ah, filhota, eu até gostaria de fazer essa dieta junto com você pra te dar uma força pra perder esses quininhos. Mas é que entrou um professor de zumba novo na minha academia, que tá me deixando louca. Aí só açúcar pra baixar a ansiedade. Olha, Nina, pra mim o bom mesmo é a dança de salão, entendeu? Que aí sim, eu sinto uma pressão e minha zumba crescer. A sua zumba não cresce há muito tempo, seu Rodolfo. Ah, para do informe. Ô, Luciana, eu também não vou entrar nessa dieta aí não, sabe por quê? Porque eu preciso de muita gordura e carboidrato pro meu treino. Gordura você tem pra dar, vender, emprestar e alugar. Tá aí, eu devo alugar mesmo. Os médicos não falam aí da tal importância da gordura boa? Ah, então no teu caso esquece. Ah, o que é isso? O quê? Quanto tem aqui, Luciana? Trinta. Trinta? Luciana, você acha que dinheiro é que nem peixe, vai multiplicando? Miguel, Michel! Olha, tá aqui tanto, tá em promoção, hein? É, e eu juntei um monte de cupons com desconto pra ajudar. Olha que sorte, gente. Que sorte, o quê? Promoção pra pobre? Eu tô fora. Lá na venda tem até ambulância pra quem passar mal. Pobre adora passar mal, né? Já foi enterro de pobre, seu Rodolfo? Já. Então, sempre tem um que desmaia, né? Eu já tô aqui passando mal, Michel. Ai, pobre! Biloco, não esquece de levar os cupons, tá? Vai dar pra comprar tudo. Beijo, Biloco. Me espera, crianças!